E olha só, a pesca esportiva vem ganhando cada vez mais adeptos pelo Brasil. Aqui na região não é diferente. A prática é boa para quem gosta do esporte, mas principalmente para a economia de cidades pequenas. Período de Piracema. Quando a pesca é proibida, a clientela diminui neste restaurante. A empresária aproveita mesmo é quando os turistas aparecem e dobram o movimento da casa. Aí muda muito porque para nós melhora bastante, o pessoal gosta de vir aqui para a cidade. Fica lá o dia todo pescando, entendeu? Fica na beira do rio e vem para cá para a noite para comer uma pizza, comer um lanche, extrair um pouco. Tanto para mim como para os outros comércios é muito bom. A pequena orim de uva tem pouco mais de 5.600 habitantes segundo o IBGE. E vê no turismo a chance de movimentar a economia local. Eu acho que a criação de emprego, hoje o grande desafio dos prefeitos são a criação de emprego dos municípios. Eu acho que aqui é um jeito que a gente tem criatividade para que a gente consiga arrumar isso para a cidade. Para envolver todos os interessados em fazer o turismo de pesca crescer ao longo do Rio Grande, foi realizado um encontro para discutir alternativas sociais e econômicas no setor. Nós estamos aqui para definir junto com todos os entes ligados à pesca esportiva aqui da nossa região noroeste, com pessoas vindo da palestra do estado de São Paulo, pessoal da Fiesp, da Compesca, da ANEP. Nós temos a frente parlamentar hoje que detém 24 deputados no estado e está aqui representada pelo coordenador que sou eu. movimentar a economia de maneira sustentável, sem agredir a natureza. É com este pensamento que profissionais do turismo e autoridades da região pretendem implantar um circuito de pesca esportiva no Rio Grande e com isso atrair visitantes de todo o país. Para que isso aconteça, precisam ser feitas inclusive mudanças na legislação. Só assim, o pesca e solte poderá virar uma realidade nos mais de 50 quilômetros de extensão do rio durante o ano inteiro. O peixe vivo, ele é muito, muito mais valorizado e tem muito mais valor do que o peixe abatido. Um peixe vivo, ele pode ser pescado por muitos pescadores. Pescadores profissionais apoiam a ideia e querem ser parceiros neste novo caminho. O pescador profissional é o que mais sabe onde é que está o melhor cardume, onde é o melhor lugar para pescar, que tipo de isca utilizar. Então ele sabe, ele tem condições de estar passando essas informações para o turismo da pesca. Para a Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, o Brasil já perdeu tempo demais em uma melhor adequação da modalidade e fica atrás de outros países em relação à geração de renda e emprego. Certamente está atrás de outros países. Nós temos um problema de marcos regulatórios, até de conscientização ambiental e empresarial sobre o que é a pesca esportiva. Nós temos exemplos de outros países que com esse círculo da pesca esportiva faturam muito mais, geram muito mais renda, empregos e ganhos sociais do que o Brasil. Vamos lá.